E é isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas, e hoje o Saru é capitão, e é tudo que eu tenho a dizer. E hoje, meus parabéns, Newton, seu aniversário. Muito obrigado, eu não sou capitão, mas eu faço aniversário hoje. Parabéns, cara. Muito obrigado. Ontem, né, mas tudo bem, a gente comemora hoje. Ah, foi ontem? É, a pessoa vai ver esse vídeo daqui a três anos, então é válido ainda. Não é válido, é válido. Então, como é que chama? O passado é prólogo. Exato. É. Mano, Saru é capitão. Saru é capitão! Muito bom. Tipo, é a melhor coisa do episódio. Temos, finalmente... O discurso que ele faz, né, pra colocar... Finalmente a gente tem o capitão da Frota Estelar. Temos uma vaca de capitão. É, ok. Beleza. Mandou bem, bife. É, putz, lembra? No começo a gente chamava ele de bife, que a gente não lembrava o nome dele. Sim, é. E ele sempre foi o personagem mais divertido, assim, o personagem mais interessante, desde o comecinho, né? Desde os primeiros episódios que ele apareceu, né? Ele apareceu a partir do terceiro, né? Não, não, ele apareceu logo no primeiro. É, no terceiro. Ele é o terceiro. Porque nos dois primeiros foram a guerra, né? Mas ele já tava na nave. Mas ele já tava na nave. Ele tava na Shinzo antes também. Ah, é legal. Né? E... Pô, ele sempre foi um personagem legal, mas ele nunca tinha tanta expoência, assim, né? Ele era meio fechado e eu não sei se ele era limitado na questão de... Não davam muita brecha pra ele ter o que fazer. Inclusive ele reclama com o Burnham com isso, quando ele tenta... Quando ela volta pra Discovery e... Volta não, quando ele vem pra Discovery e ele avisa... Olha, eu não gosto de você por causa disso, disso, disso. E você me tirou uma posição. Então talvez a gente não viu ele muito porque ele... Porque o foco da história não era ele, né? Não, não, sim. A gente sempre tinha uma história. Ah, o que importa é o que a Michael tá fazendo, a Burnham tá fazendo. Né? E depois o Lorca começou a se tornar importante. Ah, o que o Lorca tá fazendo. E aí a história meio que ficou sempre entre os dois, assim. O que estavam rodeando os dois, né? O resto das coisas era... Ah, beleza, Tiri fez uma coisa legal. Ah, legal. O Stamets fez uma coisa bacaninha. Mas eles nunca foram o foco da história. Esse episódio a gente teve uma cena que, tipo, tava a tripulação inteira. Até aquele monte de gente que a gente vê todo episódio que a gente não sabe o nome. Né? Porque nunca deram importância pra esses personagens. Eles estavam lá tomando decisões, né? Não, peraí, a gente tem que atacar assim. Não, a gente não vai conseguir escapar por causa disso. Tava... É uma cena de ponte de Star Trek, assim. A tripulação inteira... Ok, como é que a gente vai resolver esse negócio? A gente tem um problemão pra resolver. Vamos resolver. E que problemão, né? E que problemão, né? Um problemão gigantesco. Tão grande é que envolve dois universos. Dois universos. Tem uma estrela no meio. É, uma estrela de fungos, né? Isso. Uma estrela de cogumelos. Ah... Isso eu achei a parte... A melhor parte do episódio, assim. A gente tem um capitão da Frota Estelar agora. O Saru é oficialmente capitão, porque o Lorca... O Lorca já era, né? E... Cara, tomara que não venham... Ah, não. O Lorca Prime tá aqui. O Lorca de verdade tava aqui, sabe? E agora ele vira o capitão. Puta, sério. Não quero saber só desse cara. Não tem... Ou talvez ele já seja capitão, só que de outra nave, né? Sei lá. Ah, pode ser. Mas, tipo, não me traz pra série. Não me interessa. Pô, o Saru é o capitão agora. Sim, o Saru é o capitão agora. Um mérito ele é o capitão. Com certeza. É, então deixa ele como capitão. Não vai me enfiar outro capitão. Mesmo que seja o Lorca Prime. Ah, não. Porque a Burn, não sei o que. Ela vira capitão. Sabe, nesses negócios? Não. O que é muitíssimo provável, né? Não, deixa o Saru lá. O Saru capitão. Seria ótimo. Ele ia ser o primeiro capitão... Não humano, né? Não humano de um Star Trek. Pô, ótimo. Quero ver isso. Sabe, o Saru é um personagem interessante o suficiente pra ser o capitão da nave. Olha a diversidade aí, ó. É, exatamente. Agora. Por que que estão enfiando Star Wars no meu Star Trek? Tem até o Max Wing. Eu ia comentar a respeito. A Buran é o Max Wing. Com uma pizza na frente. Sim. É o Max Wing de pizza. Ai, cara. Eu não sei. Não gostei. Achei... Beleza. Mas... A batalha também foi muito Star Wars. Cara, teve a cena... Eu tô errado. Não, Super Star Wars também. Tinha até uma Estrela da Morte, né? Tinha até uma Estrela da Morte, que é um negócio que destrói planetas, né? Como o próprio Stamets fala. E tem a cena que tá a turminha do Lorca e a turminha da Imperatriz. Como é que era um descapacente branco? É. Muitos Stormtroopers, por exemplo, que é um tchau e morrendo, todo mundo pra um lado, morrendo pro outro e tal. Até, por exemplo, na cena que tá num corredor escuro, né? É. Que aparece uma luzinha vermelha, daí a outra, como se fossem vários sabres de luz vermelha ligando. Ah, mas, cara, não... Eu gosto de Star Wars, mas longe do meu Star Trek. Ok. Eu acho que são duas coisas separadas, são notoriamente diferentes. São completamente duas coisas separadas. Não mistura meu Star Wars com meu Star Trek. Não bota no liquidificador e faz um milkshake. Não quero. É... Sei lá. Talvez seja o futuro, isso. Star Trek com o cara de Star Wars e Star Wars com o cara de Star Trek. Um crossover, beleza. Star Wars versus Star Trek. Vamos ver isso no cinema? Vamos. Beleza. Eu tô dentro. Será que a Disney vai comprar a CBS? Não, tomara que não. Não, tomara. Não, dá uma madeira aqui. Pronto. Não, por favor, não. Depois do que já fizeram com Star Wars, mas enfim. Então, não gostei do meu Star Trek estar com o cara de Star Wars. Não fiquei feliz com isso aí, não. Isso eu não gostei mesmo. Mas agora eles voltaram pro universo Star Trek. Mas a parte que eles resolveram fazer Star Trek, eles fizeram Star Trek de verdade, assim. É legal, pô. Eu fiquei muito feliz com o Saru Capitão. Saru Capitão é demais. Tomando decisões. E ele é um capitão legal. Você vê quando ele tá comandando a nave ali na batalha, né? Ele fala, vamos lá, pessoal, você faz isso. Ele é um capitão meio alegre, meio divertido, meio bonzinho, né? Legal isso. Capitão da frota, porra. Lorca, tchau, obrigado, viu? Passar bem. Capitão chato do cacete. E tchau mesmo, porque morreu, né? Tchau e não volta. Tomara que não volte com o Lorca Prime, sei lá o quê. Não, não quero mais. O que mais? Bom, a... A Michael fez o favor de complicar... Exato. Na impulsividade dela. Que é uma marca. É, exatamente. É uma marca registrada mais como essa coisa de ser extremamente impulsiva. O que é a pior coisa que a minha impulsividade pode fazer? Eu vou trazer a Imperatriz do Universo Espelho pro nosso Universo Prime, porque vai ser uma boa ideia. Vai ser supimpa. Não, nada melhor do que a Imperatriz Terrana no Universo em que existe a Federação. Olha que legal. É lógico que ela vai se adaptar. Vai se sentir super em casa. Ela vai me chamar de filhinha. A mamãe tá de volta. E assim... Eu descaguei a traição que eu fiz. Olha só, eu posso passar uma maquiagem, ela tirar aquela roupa colorida de ouro, e o pessoal vai achar que a filha retornou dos mortos. Olha que legal. Exato. Michael, sua burra. É assim, do segundo episódio, ou do primeiro episódio mesmo, em diante, ela só fez coisa impulsiva que cagou tudo. Mas eu vou ser sincero. Mas eu vou ser sincero. Eu conheço uma Michael Burnham que ela é chorona, faz tudo errado e é fraca. Dessa vez ela foi impulsiva, como ela foi nos dois primeiros episódios. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu gostei. Ela mostrou impulsividade na hora que nada mais lógico iria funcionar, então vamos pro... E lógico, vamos. A impulsividade é uma característica dela, a personagem, é sim. E ok. Eu acho de um mérito muito grande eles manterem. Porque hoje em dia, assim, parece que as séries não tem mais muito respeito com os personagens que eles criam, né? A gente faz um personagem impulsivo quando ele é impulsivo, quando interessa pro plot que ele seja impulsivo, e a gente faz um personagem super comedido quando for interessante pro plot que ele seja ponderado, que ele... Né? Ok. Isso é como as séries funcionam hoje em dia. E eu acho um problema. Eu também acho. Pelo menos eles criaram uma personagem que ela é impulsiva e ela se mantém impulsiva e ela começa a desenvolver um arco de personagem dentro da impulsividade dela. O que eu acho muito bom. Gosto ou não das opções que ela como personagem toma, isso é uma questão de gosto. Mas pelo menos a personagem tá sendo mais constante, coisa que ela não era no começo da série. Na primeira, no primeiro um quarto da temporada, vai, que eram os primeiros três, quatro episódios, né? Quatro, cinco episódios. Tinha cenas que ela era absurdamente impulsiva, tinha cenas que ela era absurdamente lógica, tinha cenas que ela era super emotiva, tinha cenas que ela era ponderada, e a gente... Qual que é a dessa personagem? Qual que é a dela, né? Agora, parece que ela se firmou, né? Estão se encontrando a personagem, né? O que eu acho ok. Beleza. Pelo menos é constante. Eu gosto de coisas constantes, assim. Quando eles assumem o personagem, isso aqui vamos fazer. Agora, com essa impulsividade toda, será que o Sauru vai deixar ela ser impulsiva ou ele vai deixar ela na gaveta? Obviamente, sabendo como a série funciona, e ela é a protagonista, a gente sabe que ela vai continuar, mas... Eu acho que se fosse real, assim, o Sauru, ele deixaria ela meio do lado. Dois segundos. Claro. Sabe quando você é pequeno e você pede pro seu pai um cachorro? Uhum. Daí o seu pai fala assim, eu não vou cuidar, eu vou te dar um cachorro. Você que vai cuidar. Você que vai cuidar. Então... Ela trouxe a Filipa do outro universo, agora é o cachorro dela, agora é você que cuida disso aí. Você que cuida, segura a bronca aí. Se cagar no chão, você que limpa. Então, agora o Sauru vai ter que deixar ela lá. Eu acho assim, o Sauru vai ter que tomar uma atitude, terá que tomar uma atitude, no ponto que eles chegarem no universo real deles. Eu acho que eles não estão no universo real deles. Eles falaram duas vezes sobre multiverso nesse episódio. Eles não se soltam duas vezes a mesma palavra sem querer dizer nada. É. No episódio. Então, assim, eles foram pra um futuro, eles voltaram pro quadrante deles, que é a informação que o Stamets passou, eles... Estamos no nosso local, no nosso quadrante alfa. Beleza? Só que a gente errou por nove meses. A gente nasceu já alguma coisa e no que nasceu foi os Klingons ganhando a guerra. Então, eles voltaram, na teoria, nove meses no futuro de quando eles saíram. Uma teoria. E eu acho que não é isso. Também acho que não. Eu acho que eles estão num outro universo, porque, assim, a partir do momento que eles foram pro universo espelho, terá a Discovery do universo espelho trocado de lugar com eles? Essa Discovery que existia no universo espelho, ela foi pra onde? Ela foi pra algum lugar, na teoria. Ela teria que ir pra algum lugar. Ela foi pro universo deles? Se a Discovery espelho foi pro universo Prime, a própria presença dela, uma nave super poderosa, como é a Discovery, né? Que tinha tecnologias que nunca se ouviu falar antes. E quando eles estavam, a Discovery era a nave que ia mudar o rumo da guerra. Agora, se essa nave tá na mão de pessoas que não tem um juiz de valor muito constante, né? Essa nave pode facilmente ter se aliado com os Klingons, por exemplo, pode ter se aliado com, sei lá, quem, e fez com que, ou, não sei, chegaram e destruíram a Federação como a Federação existia, pelo simples fato de que, opa, não, tem Andoriano, tem Vulcano na Federação, a gente não quer isso. Chegou lá e começou a atacar todo mundo, e uma nave poderosa, que brota em vários lugares, talvez, né, talvez eles causaram um problema pra Federação, a Federação se enfraqueceu com a presença dessa Discovery aleatória aí, fazendo coisas que não tava previsto, e isso fortaleceu os Klingons, e os Klingons ganham a guerra, ganham aspas, né? Mas isso é o quê? Isso é um outro, uma outra linha temporal, porque a linha temporal onde a gente conhece, a guerra vai se mantendo até cair naquele, naquela, naquele cessar-fogo que a gente conhecia da série clássica, né? Beleza, a Federação e os Klingons não são os melhores amigos, eles não saem pra tomar cerveja toda semana, a gente não se bate só se a gente se encontrar, e mesmo se a gente se encontrar, a gente tem o tratado de orgânia aí, que proíbe que a gente se bata, então a gente fica meio de boa, né? Então, ok, nessa nova versão que a gente viu no final desse episódio, os Klingons, ok, dizimaram a Federação, pegaram todo o território ali do quadrante Alpha, pelo menos no mapa que a gente viu, né? Tem sempre o quadrante Beta também, né? Então, os Klingons, eles são o extremo do quadrante Alpha junto com o Beta, assim, né? Eles estão... Eles são o posto mais distante... Na fronteirinha. Da fronteira Beta com a fronteira Alpha, que é a nossa, né? Então, por isso que, no primeiro episódio, inclusive, eles falam, o que vocês chamam de um posto mais distante é dentro do nosso território, né? Os Klingons consideravam aquele beacon lá, né? Que o Tukuvma quer acender, como dentro do território deles, né? Enfim, eu acho que eles não estão no universo Prime ainda. Eu também acho que não. Eu acho que eles... Agora abre essa possibilidade do multiverso. Cada episódio, ou cada X episódio, cada número de episódios, ou cada temporada, eles vão pra um universo diferente, e eles vão virar um Voyager, só que... Temporal também. Tempo e universo. Com uma diferença de tempo e de universo. Eles vão ficar pulando de universo em universo até... Por isso que eles nunca voltam, talvez, nunca se encontram com o universo Prime, e aí a nossa linha Prime tá... Eu não sei vocês, mas, sinceramente, isso me agrada muito. Também. Eu fico... Que some da linha que a gente conhece, né? Não só de sumir com a linha que a gente conhece, mas, de certa forma, enriquece o universo que a gente conhece, porque eles podem... Enriquece os outros universos, Tom. Também. Mas é isso. O Voyager, por exemplo, mostrou muita coisa que aconteceu em outro quadrante, por exemplo, sem dizer, e esse Discovery pode mostrar mais como funciona essa coisa de multiverso, viagem no tempo... Gosto da ideia do multiverso, eu gosto da ideia... Eu acho que isso é muito legal. De que, como eles trouxeram a Landry de volta, né? A Landry, ela era má no universo... Ela era do mal no universo Prime, no primeiro universo que eles estavam, depois ela era do mal também no espelho, mas, assim, era uma personagem que tinha morrido, volta. A gente tem outros personagens que morreram. Então, a gente tem o doutor... Não é Coulson. Toda vez eu penso em Coulson. Colbert. O doutor Colbert, ele estava na nave, ele morre, ele não foi visto no universo espelho, mas se eles estão num universo, num outro, em alguma outra versão desse multiverso, o doutor Colbert pode estar vivo, então eles podem trazer aquele ator de volta. Outros personagens que morreram podem aparecer, personagens que não... Eu não quero ver o Lorca não, mas enfim. Enfim, eles podem trazer outros personagens, eles podem criar novos personagens específicos para uma linha temporal específica. Eu acho muito acertado se eles forem seguir esse caminho. Eu acho muito legal. Eu tenho uma teoria a respeito disso. Talvez, se eles brotaram... Se eu não entendi errado, eles brotaram no mesmo universo deles, só que nove meses depois. É, isso foi a explicação de uma linha que eles deram no final do que eles falaram. Eu imagino que a almirante estava com o Lorca, ela falou, não, a nave de vocês, ela é essencial para nós nessa batalha. Imagina que a flagship da federação, não estou dizendo que seja Discovery, mas a carta na manga, que é a Discovery, sumiu por nove meses. Então, assim. E daí os seguidores do Kuvman, né? Sim. Falaram, não, peraí, chega. Cadê a Discovery? Sumiu. Ah, eles enfiaram o rabo entre as pernas? Então vamos descer o cacete no resto. Talvez, daí é legal também porque a grande, a grande, a grande interrogação, o grande problema agora da Discovery é voltar para o tempo dela, é back to the past, literalmente. E para poder resolver essa guerra, inclusive sabendo, olha, eu tenho aqui os dados, os dados são esses, eles vão atacar aqui, 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 aqui. Eles vão chitar o jogo aí. Você considerando que eles estejam... Estejam no universo deles. Não, não, você considerando que eles aparecendo de volta no universo deles, os Klingons seguiriam a mesma linha de ataque, mas eu acho que não seguiriam. Entendi. Acho que a cadeia de eventos seria completamente diferente. Sim, sim, concordo. Ah, tá, ok. Eles iam ter outras estratégias, porque afinal de contas a Discovery estaria ali, né? Ah, faz sentido. Mas, enfim, o simples fato deles existirem ou não numa linha temporal X... Muda tudo. ...altera a linha, né? Cara, eu gosto. Eu gosto desse caminho que eles, a princípio, estão tomando. Inclusive, esse episódio me parece um episódio de fim de temporada, mas não é. A gente tem mais dois ainda. Exato, exato. Ou seja, tem coisa maior do que isso para acontecer. Para acontecer, sim. Porque a gente tem sempre que lembrar que dois personagens muito importantes não apareceram nesse episódio, que é a Lerel e o Tyler. Isso que eu ia falar, porque agora tem Lerel, Tyvok. E tem o terceiro também. E tem a galera dentro da nave que é do capeta ali, né? Do balacobaco, né? E assim, as informações que a gente recebeu não condizem com o que a gente está vendo. Cadê o Mudge? O Mudge, o ator lá, não sei o que é o Wilson. É, Dwight Wilson. O ator que faz o Mudge agora, ele parece que tinha um contrato com um monte de participações. Pelo menos foi o que a mídia divulgou antes da série ir para o ar. Participações no teatro, só se for. E ele apareceu em dois episódios, mas parece que ele tinha uns dez episódios para aparecer. Eu não sei se eles dizem, ok, então não vamos gastar isso. Na outra temporada. Talvez seja a temporada. Ou em outro universo, né? Em outro universo, enfim. Em outro universo, ele é capitão da Enterprise, inclusive. Enfim, eu não sei se eles vão guardar esses contratos aí para a segunda temporada, talvez. Enfim, X. Mas, então, a nossa teoria de que o Mudge do espelho ia voltar para o universo clássico como Mudge bonzinho não aconteceu nessa versão. porque no multiverso, para cada opção, tem dois universos que se desenrolam, né? Então, tem um universo... No multiverso, tem uma versão onde eu estou de camisa verde e você está de camisa vermelha. E o Tico está sem camisa. O resto é tudo igual. É só isso que muda. O universo que chove rosquinha, né? Esse é um outro universo. Ah. Esse é o mais legal de todos. Esse é o mais legal de todos. Então, assim, tudo... Ok, eles liberaram não só o universo inteiro para eles, eles liberaram todos os universos inteiros para eles. Todas as opções estão abertas. Isso eu acho muito legal. Mas será que estão abertas mesmo? Será que eles podem pular de um universo para outro? Eles falaram duas vezes de multiverso nesse episódio, né? Não, não. Sim, eu digo... Eu digo... Será que eles conseguem? Não. Eles conseguiram viajar por causa da explosão da Sharon, né? Que eles... Eles... Repovoaram... Como é que chama? Arrumaram a rede micelial, né? Deram um trato na rede micelial. Então, agora ela está... Na teoria, está boazinha de novo. Você regenerou e tal. Então, agora é um playground para o Stamets, né? Nossa. Porque agora ele vai começar a... Ok, eu sei como esse negócio funciona. Eu começo a saber navegar nesse negócio. Talvez seja isso. A série seja ele aprendendo a usar esse sistema de navegação dele. E eles vão pulando de universo em universo, de época em época. O que, cara... Putz, a gente pode ter viagem no tempo, ir lá para o futuro, ir para depois. O que vem de encontro com o que os produtores falaram também. Que eles não iam ficar presos. Ia ser uma coisa meio multigerações, né? Então, a gente falou... Pô, será que eles vão fazer um comecinho junto com o Kira? Que depois eles façam no século XXIV. Depois eles vão lá para o século XXVI. Depois eles voltam para o século XXII. Século XVIII, né? Século XVIII. Enfim. Então, vai de encontro com o que foi dito antes da série sair e tal. É, o problemão deles foi resolvido, né? O problemão deles foi resolvido. Eles caíram em outro universo, voltaram para o universo deles. Ou não. Ou não. Eu digo, saíram daqueles... Eles foram viajar, né? Ah, sim. O problema imediato deles, né? A gente precisa sair do espelho. O problema imediato, lógico. Eles não podem resolver tudo bonitinho. Se não, vai virar um... Se eu quiser ver a rotina, eu abro a janela de casa, sabe? Mas eu gostei, apesar de ter uma decepção ou outra. O Lorca foi uma decepção. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais complexo do que... Não, vamos lá. Infelizmente, o cara... Haha, eu estava mentindo para vocês, eu sou muito mau. Como personagem, vamos lá. Eu não gosto do Lorca como capitão, porque ele não é um capitão. Mas como personagem, eu achei ele ok. Assim, ele sempre teve um lado meio estranho, que a gente não sabia direito o que era e tal. Não sei o que. E, ah, beleza, o cara é o grande vilão da primeira temporada. Aspas, porque a primeira temporada não acabou, né? Então a gente não sabe se tem alguém ainda por trás envolvido. Ah, a Burnham trouxe a... É, ela trouxe um outro vilão, né? O final boss junto com ela, caramba. Mas eu... Como arco final, assim, do Lorca... Ok. E eu acho um final digno para o personagem. Ele tinha uma função, ele estava perdido em um outro universo, ele queria voltar para o universo dele. Ele causa um capeta para fazer a... Chegar no objetivo dele. Ele conseguiu, falhou no final, morre e ok. Acabou o personagem. Beleza, a gente tem um arco de história, ele foi desenvolvido e ele chegou no final. Eu não acho que eles têm que trazer o Lorca de volta. Não, 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 não. Uma outra versão do Lorca. Nem que seja para se despedir. Não, se despedir não. Não é Doctor Who aqui que a gente precisa trazer o doutor de volta. Nossa, não. Chega. Não precisa. Ah, eu, cara, gostei. Acho que é isso aí. É. Primeiro impacto é isso aí. Ficou com mais cara de Star Wars, né? Ficou. De Star Trek. É, ok. Bom. Ok, foi inconsciente. Mas essa estratégia de multiverso eu gostei muito. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa. Tomara que seja isso. Tomara que seja isso. Agora a gente tem dois episódios para saber o que acontece com a Leréu. E que diabos eles vão botar a Imperatriz para dormir com a Tilly, né? Porque todo mundo que chega, que eles não gostam muito, bota para dormir com a Tilly. Vai Imperatriz dormir com a Tilly agora porque ela ronca. Pronto, é isso. Esse é o final da série. Leréu vai vir de cachorro quente. Na primeira roncada. Bom, é isso aí, gente. Foi isso que... Essas são as nossas primeiras impressões aí do que foi esse episódio. E um pouco do que a gente espera que aconteça daqui para frente. Muitas opções. Muitas. É um multiverso de opções. É, a gente voltou do universo espelho. Agora a gente está no universo... X. Bonzinho. Tchau, gente. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti